Meu grande amigo, vem pra cá, Peleve! Vem, Peleve! Olha aí, o que é que está aqui lá hoje? O palco é seu, meu amigo, segura! Eita! Esse aí é o Peleve! Grande Peleve! Deixa cair, daqui a pouco nós voltamos! Que eu procuro, mas não sei aonde Você se esconde Precisamos conversar Porque você não dá ao menos um telefonema Pra acabar com esse dilema Está querendo me matar Cadê você que não me escuta? A saudade machuca Vai me devorar Você não vê E eu estou chamando Pelas noites vagando Fazendo loucuras Pra te encontrar Cadê você? Que eu procuro, mas não sei aonde Você se esconde Você se esconde A saudade machuca Vai me devorar Você não vê Fazendo loucuras Fazendo loucuras Pra te encontrar Fazendo loucuras Pra te encontrar Fazendo loucuras Fazendo loucuras Fazendo loucuras Eu queria estar Eu queria estar agora Do seu lado Eu queria estar agora Nos seus braços Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Foi você que mudou a minha vida Você me ensinou a ser feliz Você é a paz, o meu caminho Sem você é ruim, não sei viver sozinho Eu queria estar agora do seu lado Eu queria estar agora nos seus braços Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Com você o meu mundo é mais bonito Sem você tudo é sonho, é fantasia Você é o brilho do sol da manhã Alimento gostoso Sabor de hortelã Eu queria estar agora do seu lado Eu queria estar agora do seu lado Rapaz, esse cara é difícil, viu? Nossa, quanto tempo é, Peleve? Tem uns 3, 4 anos, né? Nossa, muito tempo que a gente não se vê, né? O Peleve Vai falar pertinho, porque tá ok Tá? Fala pertinho O Peleve já tem uns 4 anos que a gente, né? Não consegue participar com a gente E hoje deu certo E hoje deu certo Hoje deu certo É a primeira vez no programa Hoje deu certo Maravilha, hein? Eu não vou contar aquela história que eu te contei lá fora, não, tá? Aquele nome lá que eu criei do Peleve Esquece Peleve Abafa Abafa Telefone, redes sociais Então, telefone é 9, né? 11, 9 8, 5, 4, 6, 6, 7 Falar com o Paulo, né? Que é o É o empresário do Peleve O empresário do Peleve É o que toma de conta da Esse Da bufufa É isso aí Eu quero parabenizar também Hoje é o dia das mulheres, né? Pra todas as mulheres do Brasil e do mundo Um grande abraço pra vocês, viu? Beijo no coração de cada um de vocês Cheira no coração Cheira Peleve Obrigado, viu? Obrigado você Muito obrigado, viu? Obrigadão pela sua participação aqui Obrigado, Peleve Tá bom Ah, rapaz Esse aí é o nosso amigoteiro Muito bem, viu?